Fala galera, meu nome é Guilherme, sou professor aqui da unidade do Sesc Rio Preto e venho hoje convidar vocês para participar de uma aula muito bacana. É uma aula de handball que a gente trabalha com todas as unidades, a maioria delas aqui no regional, trabalhando no programa Sesc de Esportes e ela vai ser parte do programa nosso Sesc Verão 2021. Cargo aqui com vocês, nosso amigo. Meu nome é Ítalo, sou estagiário aqui do Sesc, Sesc Rio Preto, e hoje vou estar com o professor Guilherme para a gente trabalhar handball no Sesc Verão 2021. Manda bala, Guilherme! Bom galera, para começar a nossa atividade, a gente vai começar com um aquecimento muito bacana. O intuito desse aquecimento é a gente trabalhar o gesto motor do handball, que é o arremesso, e junto com algumas habilidades que a gente vai fazer para trabalhar a coordenação motora, ok? O exercício é muito bacana, dá para fazer tanto com uma bola comum, que vocês podem comprar em qualquer loja de brinquedos, como uma bola de gente bom mesmo. Pode ser feito, hoje a gente vai fazer no ginásio, mas pode ser feito na praça, pode ser feito na sua sala, no canto da casa ali, lá no fundo, aonde vocês acharem melhor, beleza? O intuito então é a gente começar driblando, fazendo drible. Quando eu der um comando, meu parceiro aqui, o Hitler, ele vai ter que dar um arremesso no chão, bater palma e pegar a bola. E eu vou tentar aumentar a dificuldade desse gesto motor. Às vezes ele vai ter que dar um arremesso, bater duas palmas e eu vou dando os comandos para ele. O que que ele tem que fazer? Combinado? O Hitler vai fazer aí enquanto a gente está fazendo. Ele começa driblando. Bora aí. Vai bater palma, arremessar e pegar a bola. Boa. Boa. Vai. Um pouco mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Vai. Lito, vai bater duas vezes palma agora. Vai. Continua. De novo. Vai bater duas vezes a palma e dar um giro e pegar a bola agora. Boa. Boa. Vai. De novo. Você vai fazer o seguinte. Você vai bater uma vez a palma, sentar no chão e pegar a bola. Não tem problema pegar no chão. De novo. Numa palma e pegar a bola. Boa. Duas palmas e pegar a bola. Boa. Uma boa esquerda agora. Boa. Virou. Duas palmas agora aí. Duas palmas. E esse é o primeiro exercício, galera. Se liga que agora a gente vai para o próximo. Nesse exercício agora, nós vamos trabalhar o deslocamento e o fundamento do arremesso. O arremesso sempre tem uma parte muito bacana, que é a gente consegue trabalhar os dois lados. Então a gente vai trabalhar tanto o deslocamento para frente, para os lados e para trás, e o arremesso para ambos os lados. Ele vai começar sempre com uma corrida estacionada no local. E eu vou falar um comando para ele. frente e direita, frente e esquerda, trás e direita, trás e esquerda, meio. E ele vai fazer um fundamento de passe específico para aquele lugar. No canto esquerdo de trás, ele vai fazer um passe longo com o braço esquerdo. No canto de trás, direita, ele vai fazer um passe com a mão direita. Aqui na frente, ele vai fazer um passe pronado. Ele vai sair driblando, guardando a punta e vai fazer um passe pronado com a mão direita. E do outro lado, a mesma coisa, só que com o braço esquerdo. No meio, ele vai vir e vai fazer um passe picado para mim. Para a gente entender um pouquinho mais dos passes, eu vou falar um pouquinho do passe pronado. A gente vai sempre ficar com a perna na frente e o braço ao contrário da perna que está na frente. A gente vai virar o braço, fazer uma rotação interna aqui, de cotovelo e ombro. E passar a bola para o nosso parceiro. A gente usa esse movimento para um passe curto, não um passe mais longo. Ok? Então, a gente está querendo ir para o adversário e fazer um passe rápido. Para a gente deslocar o adversário. Ok? E a gente vai treinar isso agora. Vamos lá? Bora! Corrida estacionária. Traz esquerda. Vai fazer um passe longo. Boa! Frente e direita. Traz direita. Vem. Frente e esquerda. Traz esquerda. Boa! O intuito de a gente entender nesse exercício, o que é importante e em qual forma a gente vai trabalhar esses passes, em qual momento. Então, passe longo para movimentos mais longos, para o nosso parceiro que estiver mais longe. O passe pronado, quando estiver mais curto, o passe quicado, para a gente tirar de uma pessoa que está muito próximo da gente, a gente tem que dar um passe quicado para tirar do adversário e a gente vai usando isso. Pessoal, nesse exercício agora, eu vou fazer uma adaptação do exercício anterior, lembrando que a gente está trabalhando o passe, quando a gente não tem alguém para trabalhar junto lá em casa, ou naquele anterior a gente pode trabalhar com o pai, com a mãe, com os irmãos, a gente agora não tem essa opção. A gente vai trabalhar sozinho. Então, a gente vai para uma parede na sua casa e a gente vai fazer o passe em direção à parede e fazendo a mesma forma o deslocamento, entendeu? Então, no meio ainda vai ser o passe quicado, lá atrás ainda é o passe longo, na frente é o passe pronado, só que agora em um espaço reduzido, que é na sua casa nessa época de pandemia. O Ítalo vai fazer esse e é legal também vocês explorarem alguns deslocamentos diferentes, pode fazer deslocamento lateral, pode ir de frente, de costas, vocês escolhem. Vamos lá? Boa. Pode ir. Vai vendo que o Ítalo, agora com esse espaço menor, ele tem que melhorar ou se adaptar aos gestos, então ele tem que fazer de alguma forma diferente do que ele estava fazendo comigo ali, dando o passe para mim. A parede, ela tem uma resposta diferente do adversário ou do parceiro. Mas é bacana que a gente trabalhe a ação e reação e também a recepção do passe. Isso, muito bacana, valeu Ítalo. Bom pessoal, o próximo exercício a gente vai fazer um trabalho de arremesso e recepção do handball, ok? A gente sempre tem que trabalhar com uma perna em anteposição à outra, então uma perna esquerda na frente e a outra atrás e o braço que vai arremessar ao contrário da perna que está na frente. O jogo é o seguinte, eu vou dar um comando para vocês. Vocês têm que arremessar para essa bola voltar na altura do ombro, na altura do peito, na altura da cima da cabeça, voltar a quicada para você, você jogar a quicada e ela voltar no seu peito. Então eu vou dar esse gesto para ele, esse comando para ele e ele vai fazer o gesto contra a parede. E a gente depois vai fazer um jogo para marcar, por exemplo, quantos segundos ele leva para fazer 5 arremessos sem errar com a direita e depois 5 arremessos sem errar com o braço esquerdo. Para você ver a diferença que tem da dominância de um lado. Vamos lá Ítalo, vamos lá começar? Bom, primeiro o que ele vai fazer, ele vai dar arremesso para voltar no peito dele. Combinado? Vai lá aí. A distância que vocês vão colocar da parede é uma distância de 3 a 4 metros para essa bola voltar bacana para vocês. É legal que não seja dentro da casa agora para não sujar a parede para os seus pais. Agora eu quero a bola voltando acima da sua cabeça. Boa! Passe quicado, voltando no seu peito. No peito, isso. Isso, ó. O comando ele já começou a se corrigir. Ele tem que ver aonde que ele está jogando a bola para ela voltar aonde ele quer. Eu quero que volte um passe quicado para você agora. Boa! Volta para quicado para você, para você receber quicado. É um pouquinho mais difícil. Aí é como se fosse alguém jogando um passe quicado para ele para ele receber. De peito. Acima da cabeça. Como ele já fez o gesto anterior, ele está um pouquinho mais fácil agora de fazer dessa forma. Passa quicado, voltando para o teu peito. Boa! Mais um pouco para a esquerda agora para você se adaptar. Em cima da cabeça. Aí é o lado esquerdo que não é dominante dele, já tem um pouquinho mais de dificuldade. No peito. Lembra? Você tem que ter a alavanca para arremessar a bola. Não deixe o tronco parado. Então você tem que girar o tronco e voltar com ele aqui para frente fazendo o movimento. Seu braço sai no final do movimento do tronco. Quicado. Passe quicado para a parede agora. Boa! Dando a sequência a esse exercício, agora a gente vai marcar o tempo. Ele leva para fazer cinco arremessos sem errar do lado direito e depois cinco arremessos do lado esquerdo. Eu vou querer que ele faça o arremesso para voltar para ele quicado. Ok? Você entendeu, Ítalo? Entendi. Com o braço direito. Prepara. Vai! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Levou sete segundos para o braço direito. Próximo lado. Preparou. Vai! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O Ítalo já estava treinando aqui e ele conseguiu marcar sete segundos também para esse lado. Então, quanto mais que vocês tiverem essa habilidade de treinar ela, vai ficar bem equilibrado para um lado e para o outro. Beleza? Olha, pessoal, nesse exercício agora, nós vamos trabalhar um joguinho bem bacana. Um jogo de arremesso. O intuito é a gente derrubar o esforço do adversário antes que ele derruba o nosso. Para isso, a gente pode marcar a quadra com fita adesiva, com giz, no espaço que você tem aí na sua casa. São três linhas que vocês vão marcar. Uma central e duas com o espaço lateral. Vão dividir a quadra em três partes, então. Nós vamos ficar atrás dos cones, dos nossos cones para a gente defender. Desculpa, a gente vai ficar na frente. A gente pode defender com os pés, com as mãos, da forma que vocês quiserem. E arremessar sempre em direção aos cones para derrubá-lo. Só que para derrubá-los antes de estar aqui nos cones, a gente vai ter que saltar, ok? Atrás dos nossos cones, porque senão fica muito próximo. Então, para a gente derrubar a arremessando, saltando, tem que saltar atrás da linha dos cones. Combinado? Vamos ver quem ganha esse jogo. 3, 2, 1, 2, 1. Bom, pessoal, você que não tem alguém para jogar junto no jogo anterior, a gente pode fazer esse jogo também com a parede. Nós vamos marcar uma linha com os cones e usar a parede para fazer o arremesso. Vocês vão se colocar atrás da linha dos cones e tentar, usando a parede, derrubar todos os cones. Para ficar dinâmico, você pode fazer o seguinte. Vê quanto tempo você levou para derrubar a primeira vez e depois marca o tempo de novo para ver se melhorou. Combinado? Vamos lá, Heitor. Bora. Lembrando sempre da maneira de se posicionar para arremessar. Bora lá. Vamos lá. Voltação, não vai ser outro um. Melhor essa alavanca, ó. Voltação. E o braço estica lá na frente. Solta a bola lá na frente. Usa a mulher. Mais alto. Um pouquinho mais alto. Volta a parede mais alto. Aê, ó. Legal de ter um professor que a gente vai melhorando. Boa. Essa aí, galera. Espero que tenham gostado da aula, das atividades que a gente propôs para vocês. E outras atividades virão aí também. Se liga aí no Sport SESC SB e acompanhe a programação do SESC em Verão 2021. A gente se vê lá. Ter hábitos saudáveis. Praticar uma atividade física. Equilibrar o corpo e a mente. Se divertir. Se alimentar bem. Organizar o tempo para ter mais tempo. O cuidado com o outro começa pelo cuidado com você. SESC Verão. Cuidar faz bem. Acesse a programação em sescsp.org.br Barra SESC Verão. Realização SESC.